Atra, traca! Você não pode correr porque... Eu sentei! Dá pra não cair, garoto! Tá calor hoje, não tá, Pepita? A gente passou a lente um picolé pra comprar. Economizando dinheiro pra comprar não sei o que, garoto! Pepita! Você tá com algum tique nervoso? Você tá piscando o olho direto, garoto? Meu Deus! Você tá fazendo o cosplay de um calando, minha filha? Dá uma vez na cabeça assim! Pepita! Deixa de ser mal educada! Dando um livro pro senhor de idade! Sua mal educada, eu vou contar pra sua mãe! Não é nada disso não, Barrul! O quê? É! O senhorzinho aí, ó! Ele está em pé! E você sentado! Ele tá em pé e eu sentado? Aham! Coitadinha! Ai, que pena! Que peninha! Ainda bem que eu tô sentado! Ô, Barrul! Preta atenção! Você está no assento preferencial! Entendeu? Eu tô no assento preferencial? Isso! Esse assento é dedicado aos idosos! Pra ele? Aham! Aham! Tá certo! Da próxima eu saio! Aham! Aham! Você não entendeu? Esse assento é dedicado às pessoas idosas, gestantes e crianças que estão com pessoas no colo! Entendeu? Mas ele não tá com ninguém no colo, minha filha! Ai, mas se ele é um idoso, Barrul, você tem que dar o lugar pra ele! Pra ele? Isso! Ah! Tá bom! Vem cá, meu senhor! Sente aqui, rapaz! Sente! Ô, meu Deus! Cuidado! Cuidado! Sente devagarinho! Isso! Isso! Pronto! Isso mesmo, Barrul! Sempre que você estiver num ônibus ou em algum lugar público, você tem que ceder o espaço pra uma pessoa idosa ou até mesmo uma pessoa mais velha! Tá bom? Não! Tá certo! Existe uma lei onde todos os assentos de transporte público coletivo são prioritários para idosos, gestantes e passageiros com criança de colo, com deficiência ou com mobilidade reduzida! Ai é, Pepito! Eu não sabia disso, não! Pois é, Barrul! Eu acho que nem deveria ter essa lei, sabe? Eu acho que as pessoas mais jovens deveriam sempre ceder o lugar para as pessoas que precisam de atenção especial, Barrul! Não! É verdade, Pepita! Por isso que logo de cara eu vi que tinha um idoso aqui e eu dei o assento pra ele! Aham, Barrul! Pessoas devem fazer isso! Esse Barrul! É isso aí, garotada! E você também deve fazer isso! Sempre que você estiver sentado num ônibus ou no metrô e chegar alguém mais velho que você, você deve ceder o lugar pra essa pessoa! Além de educação, isso é respeito! Ô Barrul! 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 O que foi? Ai, Barrul, levanta! Levanta, Barrul! Hoje é o seu dia de deixar o lixo! Quer dizer, jogar o lixo! O lixo? Uhum! Tá bom, Pepita! Deixa aí, depois eu jogo o lixo! Tem que deixar aqui o quê, Barrul? Tem que deixar agora! Vai, vai! Mas agora eu tava dormindo! Vai, Barrul! Tem que jogar logo esse lixo! Vai, vai, vai! Ah, tá bom! Oh! O lixo, lixo! O lixo, o lixo! O lixo, o lixo! O lixo! Ô, ô, Barrul! Oi! Vem cá! Sim! Oi! O que que cê tá fazendo, Barrul? Jogando lixo! Ai, mas não pode, Barrul! Não pode jogar lixo na rua desse jeito! Eu vou jogar onde? Ah, cê tem que jogar na lixeira, Barrul! Na lixeira? É claro! Não! Regra de conduta para crianças e também para os papais... Nunca jogue lixo na rua! Lixo tem que ser jogado na lata do lixo! Agora, recolhe o lixo, agora! Ah, tá bom, tá bom! Descansar, né? Barro, pega! Tem mais um lixo! De novo, Pepita? Ah, mas é claro, Barro! A gente precisa deixar o parque limpo! A criançada já já vai chegar! Então tem que deixar o lixo tudo lá fora! Mas eu deixei ontem, antes de ontem! De novo, menina! Ah, você tem que jogar esse lixo hoje! Porque hoje é o seu dia, Barro! Tá bom, tá bom! Ah, ah! Sim, receba! Obrigado, meu Deus! É o menino lixeiro! Melhor do mundo! Oh, Barro! Vem aqui! Sim! Oi! Mas, Barro, o que você está fazendo? Eu estou imitando o luva de pedreiro! Sim! Receba! Mas o luva de pedreiro não errava-se como você! Você errou! Eu errei! Ninguém é de ferro, né? De qualquer forma, Barro, isso é muito feio! Olha o que você fez! Você jogou o lixo e caiu fora da lixeira! Meu Deus! E eu já falei pra você, Barro, que regra de conduta pra crianças! Você está sendo mal educado, Barro! Cadê a sua educação infantil? Lixo tem que ser jogado na lata do lixo! Pois eu vou colocar o lixo dentro do lixo! Pois vai lá! Sabe por quê? Porque senão você vai acabar prejudicando o meio ambiente! Vai lá! Pegue o lixo e jogue dentro da lixeira! Obrigado, Barro, 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 Barro! Agora eu vou descansar, né? Ufa! Barro, pronto! O último lixinho! De novo, Pepita! É, Barro! De novo jogar lixo, Pepita! É, Barro, porque hoje é a sua vez de jogar o lixo, lembra? Opa, que pra ter lixo, minha filha! Eu acho que o Pepinho não está aqui, não! Ah, eu não vou até lá, não! O lixo está muito longe! Ah, eu não vou até lá! O que é que você está fazendo, Barro? Aliás, o que foi que você fez? É, é, é! Eu coloquei o lixo aqui, Pepinho! É do ladinho, porque o cesto de lixo está lotado! E se eu colocar fora do cesto de lixo, vai fazer mal aos animais, ao planeta! Mas mesmo assim, Barro, eu falei pra você várias vezes, lembra? Regra de conduta para as crianças educadas! Você não pode estar jogando lixo na rua, e muito mais, escondendo o lixo assim, porque ninguém vai ver! Aí vai ficar um monte de acúmula aí de barata, de bicho! O correto é você jogar o lixo na lixeira! Na lixeira? Pega o lixo e vai lá colocar na lixeira agora! Eu vou lá! Vamos ver pra que lixeira! Bota aqui mesmo! Todo mundo está bem! O que é isso? Mas não! Na lixeira, né? Hehehehe! Wow! Wow! Poo! 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 Alô, mamãe, papai Sabia que você pode levar a turma da pacaraca Pra festa de aniversário do seu filho Aí na sua cidade? É muito fácil É só ligar pra esse número Ou clicar no link que está na descrição A gente vai aí Brincar com vocês Pepita Por acaso isso aí que tem dentro é lixo? Sim, marro, é lixo, sim Ah, então Pepita, fica aqui Que eu vou deixar o lixo no cesto de lixo dessa vez Ai, me derrubou Não, mas pode deixar que eu vou, pode deixar Pode descansar, vou brincar, eu vou lá Eu aprendi uma lição, Pepita Que lixo deve ser colocado no lixo E eu dessa vez quero ir jogar o lixo Uau! Ah, muito bem, Barru Obrigada De nada Muito bem, Barruzinho Obrigado Parabéns, viu? Eca Você lavou a mão? Tem que lavar Ai, Barru Claro É mais uma regra de educação Para crianças que você precisa aprender Todas as vezes que você pegar no lixo Ou de repente que você sai na rua e brincar Tem que lavar as mãos, Barru É Então eu vou lavar Tchau Que brincadeira Quem foi que deixou essa sujeira toda no chão? Ah, Bebita, eu sei! Foi as bonequinhas! As bonequinhas? Foi as bonequinhas! Papá, mas barul, as bonequinhas nem estão aqui no parque! Foi, foi, foi Bebita, foi as bonequinhas! Elas vieram aqui, bagunçaram, sujaram tudo e foram embora! Foi, bonequinha! Pois eu vou limpar essa bagunça! Ai meu Deus Senhor, viu? Essas bonequinhas! É brincadeira, hein? É! 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 Ó, ó! Ó, ó É! É! Ufa, agora me deu uma sede Vou tomar o meu suco Ué, cadê o meu suco? Ah, já sei Barro Ufa, 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 ufa Barro Por acaso, foi você que pegou o meu último suquinho que estava na geladeira? Suquinho, Pepita Mas, mas eu não, mas eu não Eu nem gosto de suco, Pepita Pepita Eu vi o Pepeu passando e estava tomando um suco O Pepeu? Mas ele nem está aqui no parque Mas foi, Pepita E olha só, olha Olha o que deixou aqui O chapéu dele, foi ele, garota O chapéu? Mas o Pepeu não é de fazer Ele não é de pegar as coisas que não é dele Será? Eu não acredito Olha só O meu suquinho O Pepeu fez isso Eu não acredito que o Pepeu fez isso Foi Ai, eu não acredito que o Pepeu tomou o meu último suquinho Eu estava com tanta sede Eu não acredito Barro, vou ver Barro Nossa O barro está estranho Agora me deu fome Eu vou comer os meus biscoitos Sim Oh, não O quê? Eu não acredito Comeram meu biscoito Sim Barro Tome Oh, não Barro Pita Por acaso foi você que comeu meu biscoito? Eu comei biscoito jamais, Pepita Ai, Barro Eu estava morrendo de fome E quando eu fui atrás do meu biscoito Não tinha mais nada Somente a embalagem Sim Eu já sei, Pepita Que comer os seus biscoitos Quem foi que comeu meu biscoito, Barro? Foi as bonequinhas As bonequinhas As bonequinhas comeram meu biscoito e não me pediram Foi isso, Pepita Ah, tem alguma coisa errada Elas não fazem isso Ah, foi ela sim que eu vi É brincadeira, hein? Tome Alô, mamãe, papai Mas sabia que você pode levar a Turma da Pacaraca para a festa de aniversário do seu filho Aí na sua cidade? É muito fácil É só ligar para esse número ou clicar no link que está na descrição A gente vai aí brincar com vocês É muito fácil É tão fácil Eu sou um monstro Eu sou um feio horrível Pepita Pepita Me ajuda, Pepita Pai, pai, não tem Ah, ah Um monstro Ah, Pepita Pepita Me ajuda Desculpa, Pepita Ah, Pepita Foi eu sim Foi eu Que tomou o seu suco Que comeu o seu biscoito E que bagunçou tudo Foi eu Desculpa Tá vendo, Baru? Tá vendo? Isso que dá ficar mentindo, né, garotada? É verdade Quer dizer, às vezes não Desculpa, Pepita Eu prometo nunca mais mentir Uau Pepita 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 Eu vou ter o normal, Pepita Eu vou ter o normal Eu tô bonito de novo, Pepita Fala Tá sim, Baru Pepita Pepita Eu aprendi Que não se deve mentir Nunca Jamais Uau Muito bem, Baru A gente, ó Não devemos mentir pra quem, Baru? Não devemos mentir para o papai Nem para a mamãe Nem para o vizinho Nem para o cachorro Para ninguém Mentira Errado Isso mesmo Você, criançada Não se deve mentir Tá certo? Sempre falar o que, Baru? A verdade Somente a verdade É isso, Aru Vamos brincar? Bora Ah, eu posso ir não, Pepita Que eu tenho que ir Não pode mentir É verdade Oi, pessoal Chegaram os filtros Da turma da pacaraca Pra você fazer parte Da nossa turma Tem a Pepita O Baru Tem eu, Pepeu Grave um vídeo Bem legal Com o nosso filtro Marque nas suas redes sociais A turma da pacaraca E vamos fazer muito sucesso E dar muitas gargalhadas Com os nossos filtros Se inscreve Se inscreve Se inscreve No canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve No canal E deixe E deixe E deixe o seu legal E aí Xiclevel E aí